Olá, boa noite pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Direto do Vosso Amigo Lajinha. Cá estamos em Direto, aqui bem pertinho da cidade dos Origos, estamos em Dieticom, no Paraíso Transmontano. Um clube muito simpático, como podem ver, a sala está aqui composta, já está aqui toda a gente pronta para bailar, ou então para beber mais um copinho. Mas por agora, olha, tenho que fazer um trabalhinho, não é? Que é meter aqui música para a malta dançar. Por isso, olha, partilhem aí com os vossos amigos e vamos nos divertir aqui ao longo desta noite. Agora vou falar aqui com o pessoal que está aqui na sala, venham daí comigo também, bora! Olá pessoal, então a todos, boa noite! Só isso! Boa noite! Passa o brilho! Ainda muita gente está a comer. Está a comer, sim senhora, uma salva de palmas aqui para este pessoal, que não está a servir tão bem aqui nesta noite. Salvinha de palmas para eles. Está tudo muito bom, muitos parabéns para todos. Então para quem não me conhece, eu sou a Lajinha, sou a Lentejano, mas prometo que não vou tocar durante 4 horas seguidas o Passarinho às 4 da madrugada. Vou tocar outras. Está combinado? Mas para isto correr bem, só falta uma coisa, é que vocês venham todos dançar. Estou à vossa espera. Venham daí, está bem pessoal? Bora lá! Agora vou perguntar o que é que faz esta noite. Bora! Bora! O que é que faz esta noite? Bora! Quero sair para namorar. O meu telefone não responde. Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de dançar, de bailar contigo pela noite fora. Vamos lá! Ai, 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 ai. Está com um beijolinho sem contar as horas. Vamos lá! Ai, 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 ai. E de madrugada morreram de braços. Ai, ai, amor. O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor. Bora! Isso! Bora lá, balda! O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. O telefone não responde. Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de dançar, de bailar contigo pela noite fora. E não é que é? Ai, 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 ai. Dá-te um beijolinho sem contar as horas. E agora? Ai, 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 ai. E de madrugada morreram os teus medaços. Ai, ai, amor. O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor. Ei! Mamalho! Mátima Coelho! Mátima Rato! Beijinho! Lídio Martins! Lídio Martins! O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. O teu telefone não responde. Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de bailar, de bailar contigo pela noite fora. O que é que é? Ai, 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 ai. Bate um beijo lindo sem contar as horas. Vamos lá! Ai, 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 ai. E de madrugada morreram os teus medaços. Ai, ai, amor. O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me, papéis, por favor. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto